Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria, mais um momento de conhecimento, né? Meu, seu, nosso! Bom, nossa aula aí de número 193. Olha o cheiro da aula aí, número 200 chegando, né? Nosso momento de comemorar, né? Comemorar aí mais 50 aulas da gente, né? Porque não tem como ter aula de Pró-Maria sem vocês e nem aula sem Pró-Maria. Então aqui somos nós aí no nosso momento de conhecimento. Bom, e vocês não podem e não devem, né? Esquecer uma coisa muito importante, dá uma passar a lindinha lá no YouTube, olha, se inscreve no canal da gente, tá? Ativa o sininho das notificações, curte, comenta e compartilha os nossos vídeos. Dá uma passadinha lá no Instagram também, gente, começa a seguir, né? O perfil lá da Seduc FSA, porque você vai ficar sempre por dentro aí das novidades. Vamos lá! Nossa aula de número 193. Vamos lá? Bom, texto teatral. Análise, né? Já tivemos aí várias várias aulas, né? Que a gente foi falando aí de pouquinho em pouquinho sobre os textos, né? O texto aí teatral. Bom, e hoje vamos fazer uma análise, né? Olhar, analisar, observar, procurar aí no texto exatamente essas características. E hoje, né? Nossa aula de número 193, aduzitos aí batendo no toque-toque na porta. Área de conhecimento interdisciplinar, linguagens, Pró Maria Moreira, mais uma vez com esse terceiro ano maravilhoso aqui, né? De Feira e de Santana. Bom, mas vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem. Dá pra perceber que é uma apresentação, né? Teatral. Mas, obviamente, que para se ter uma apresentação teatral, antes, né? Um texto precisou ser construído, um texto precisou ser escrito. E vocês já sabem porque a Pró trouxe aqui pra vocês exatamente aí, né? Essas características do texto teatral. Inclusive, a gente, né? Quando a Pró fez aquela primeira apresentação lá, tá até aqui, né? Olha um dos personagens aqui ainda. Com os personagens, né? Daquela historinha lá do jacaré que acabou, né? Comendo aí à noite. Bom, mas, né? A gente sabe que o texto tem as características, mas, sabe? Quando a gente olha um texto, a gente não acaba, ah, confundir aqui e tal. E é exatamente sobre isso que vamos tratar aqui na nossa aula de hoje. Bom, a Pró vai compartilhar, né? Com vocês uma historinha. E quer que vocês vão observando aonde aí dessa historinha que eu consigo identificar aí, né? O que é um texto teatral. Certo? Então, vamos lá. Tem, ó, vão olhando aí. Isso é de teatro, é texto teatral, não é um texto narrativo, é uma poesia, é um conto. Vamos ver? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Deixa eu cegar. Cegou! Vamos lá. Texto 1. A roupa nova do imperador. Bom, tem aqui um fragmento da história, na verdade, né? É de Hans Christian Andersen, né? Bom, vamos lá. Escutem a história, tá? Há muitos e muitos anos, havia um imperador, tão apaixonado pelas roupas novas, que gastava com elas todo o dinheiro que possuía. Pouco se incomodava com seus soldados, com o teatro ou com os passeios pelos bosques. Com o tanto que pudesse vestir seus trajes. Tinha um para cada hora do dia. E ao invés de se dizer... Ao invés de se dizer dele o que se diz de qualquer imperador, está na Câmara do Conselho. Dizia-se sempre a mesma coisa. O imperador está se vestindo. Na capital em que ele vivia, a vida era muito alegre. Todos os dias, chegavam multidões de forasteiros para visitá-la. E entre eles, certa ocasião, chegaram dois vigaristas. Fingiram-se de tecelões, dizendo-se capazes de tecer os tecidos mais maravilhosos do mundo. E não somente as cores dos desenhos eram magníficos, como também os trajes que se faziam com aqueles tecidos, possuíam a qualidade especial de serem invisíveis para qualquer pessoa que não tivesse as qualidades necessárias para desempenhar suas funções. E também que fossem muito tolas e presunçosas. Devem ser trajes magníficos, pensou o imperador. E se eu vestisse um deles, poderia descobrir todos aqueles que em meu reino carecessem das qualidades necessárias para desempenhar seus cargos. E também poderei distinguir os tolos dos inteligentes. Sim, estou decidido a mandar tecer uma roupa para mim, a qual me servirá para tais descobertas. Entregou a um dos tecelões uma grande quantia como adiantamento, a fim de que os dois pudessem começar imediatamente. Com o esperado trabalho, os dois vigaristas prepararam os teares e fingiram entregar-se ao trabalho de tecer. Mas o certo é que no momento não havia nenhum fio nas laçadeiras. Antes de começar, pediram uma certa quantia da seda mais fina e fio de ouro da maior pureza, e guardaram tudo em seus alfogés. E depois começaram a trabalhar, isto é, fingindo fazê-lo com os teares vazios. Gostaria de saber como vai o trabalho dos tecelões, pensou um dia o bondoso imperador. Todavia, ficou um tanto aflito ao pensar que alguém que fosse tolo ou não estivesse capacitado para exercer sua função não poderia ver o tecido. Não temia por si mesmo, mas achou mais prudente enviar uma outra pessoa para que lhe desse conta daquilo. Todos os habitantes da cidade conheciam as maravilhosas qualidades do tecido em questão. E todos também desejavam saber, por esse meio, se seu vizinho ou amigo era um tolo. Bom, essa história tem uma outra em continuação, né? Depois vocês podem aí procurar, pesquisar direitinho. E aí, quais as características que vocês encontraram aí nesse texto? Parecia um texto teatral, era uma narração, era um poema, era um texto jornalístico. Quantos textos, né? Já trabalhamos aqui no decorrer desse percurso, né? Desse ano leitivo que nós estamos, mas, né? O que é que acontece? Agora, vai vir um outro texto, né? Que também conta aí a mesma história, mas a própria é que vocês também fiquem atendendo às características aí desse texto, né? Vamos lá? Bom, texto 2, né? O texto 1 a gente já leu, vocês inclusive viram a estrutura do texto, né? A própria teve o cuidado de manter aqui no mesmo material para que vocês também observassem a estrutura. Texto 2, o alfaiaste do rei, Maria Clara Machado. Quarta cena, fragmento, o bobo. Vindos de outro continente, os tecelões do oriente, primeiro tecelão. Não carecimos de apresentação, pois somos os mais conhecidos e cobiçados tecelões do mundo. A tecelã. Somos os tecelões de ouro, todos. Oh! A tecelã. É uma honra para nós, alteza, estarmos diante de tão nobre e elegante criatura. Várias referências são feitas. O tecelão então diz. Vejamos incessantemente, viajamos, desculpa, incessantemente, meses e meses só para conhecê-lo. Como o senhor sabe, a agulha puxa a linha e a linha puxa a agulha, né? O tecelão. Somos ricos e conhecidos, pois ao alfaiate, pobre agulha, se dobra a excelência. Todos riem sem graça. A tecelã diz. Nosso currículo é enorme, excelência. O tecelão. Fomos nós que tecimos o pano e fizemos a roupa do Augusto, rei do distante reino de Chuchuquistão. Todos. Oh! A tecelã. Fomos nós que tecimos e bordamos o manto sagrado dos cavaleiros oblíquos da segunda jornada. Todos. Oh! A tecelã. Todos nos querem, alteza. O tecelão. Eu diria mais. Todos clamam por nosso trabalho. A tecelã. Confeccionamos um tecido especial. O tecelão que tem uma rara qualidade. Não só as cores e os padrões são extraordinariamente atraentes. A tecelã diz. Este tecido tem uma característica singular. Os dois juntos. Dizemos ou não dizemos o nosso segredo? Olhando um para o outro. Todos. Oh! Oh! Digam, digam. Os dois. Só é visto por pessoas inteligentes e competentes. A tecelã. Ou por aqueles que estão à altura do seu posto. Misteriosos ali. Tecelão. Os bobos e incompetentes não conseguem ver nosso maravilhoso tecido. Todos. Oh! Oh! O rei deve ser extraordinário. Fantástico. Incrível. Um tecido só visto por pessoas inteligentes. A tecelã parte. Se fizermos um traje para o rei, não precisaremos trabalhar nunca mais. O tecelão. Vamos ficar milionários. Rei. Eu não disse? Vestir bem leva sempre a um bom governo. Esses tecelões são maravilhosos. Daqui por diante, com este tecido extraordinário, vou ficar sabendo quem é competente e inteligente no meu reino. O funcionário honesto, traga e entrega aos tecelões dinheiro bastante para que possam dar início ao trabalho. O funcionário honesto. Sim, Alteza. O funcionário honesto sai e volta trazendo um saco de dinheiro que dá ao ministro. O ministro entrega ao rei. Quem entrega, né? Para o funcionário honesto. Quem entrega para o ministro, quem entrega para o rei. Enquanto isso, os tecelões, disfarçadamente, tentam pegar um dinheiro. O rei. Receba esse dinheiro para que possa ser confeccionado o mais extraordinário de todos os tecidos. O funcionário honesto puxa um recibo e uma pena do bolso. O funcionário honesto diz, por favor, assine um recibo. O rei, comece imediatamente o trabalho. É muito importante. Uma música, saem todos menos o bobo, o rei e a rainha. E o texto, a gente já sabe, né? Que é de Maria Clara Machado, a bruxinha que era boa e outras peças. Bom, aproveite, tirar aqui esse compartilhamento e voltar para vocês. Perceberam que só de cara, né? Os dois textos possuíam o quê? Estruturas diferentes. No primeiro texto, tinha sim a fala dos personagens, mas também fica claro o quê? Que tinha ali naquele texto, né? Olha, muito trecho narrativo. Que estava o quê? Exatamente contando aí a história, né? Mas, fora isso, quais são as outras coisas que vocês observaram aí que tinham no texto? É isso? Dentro da estrutura, por exemplo, foi o que vocês conseguiram observar, tá? A Pró vai trazer aqui, né? O slide de volta e a gente vai colocar. Bom, primeira perguntinha que dá para vocês. Em qual dos dois textos a história é contada principalmente no narrador? Será que foi no texto 1 ou no texto 2? Percebam que os dois textos que a Pró trouxe para vocês é basicamente, né? A história contada, ó, o mesmo momento aí da história. Obviamente, né? Que a história tem um desenrolar aí, tem um final, mas foi só o quê? O mesmo trecho que a Pró trouxe. Mas, dentre esses aí, foi o texto 1 ou o texto 2, né? Que a história foi contada principalmente por um narrador. Conseguiram identificar? Contem aí para a Pró, tá? E olha a segunda pergunta. Qual dos dois textos dá mais destaque às falas dos personagens? O texto 1 ou o texto 2, né? Para ajudar vocês aí na resolução disso, em um dos textos, o narrador, né? Isso, olha, o narrador, ele participa mais e quase não tem fala aí dos personagens. No outro texto, possui mais fala dos personagens e menos participação do narrador. Então, agora, acho que ficou fácil aí vocês conseguirem identificar. Olha, outra pergunta aqui para vocês. Em que tempo se passa a história do texto 1? E a história do texto 2? Em que tempo se passa? Bom, lembra quando a gente estudou, né? Verbo, com vocês, a Pró falou sobre presente, passado e futuro. Quando a Pró estava contando aqui a história. A primeira história, né? Era presente, passado ou futuro, né? Bom, e a segunda, né? A segunda história. Era no presente, no passado ou no futuro, tá? Eu não preciso nem entrar muito em detalhes com vocês sobre isso aqui. Mas, né? É só lembrar pelas falas dos personagens sobre as ações que estavam acontecendo. Tinham palavrinhas lá que davam, né? A dica de quando é que cada uma dessas coisas estavam acontecendo. Olha só, pergunta 4 aqui para vocês. Quais são os personagens centrais de cada texto? Os personagens do primeiro texto, né? Os centrais, os personagens principais aí, eles são diferentes do segundo texto? Não, né? Então, quem são esses personagens principais? A gente observa aí personagens secundários, né? Que são aqueles personagens que são importantes para a história. Mas, né? A história acaba acontecendo com ou sem eles, não é isso? Bom, mas aí para vocês, eles são diferentes de uma história para outra? A gente sabe que não. E se não são diferentes, quem são aí os personagens principais? Será que é o bobo? Será que é a rainha? A rainha apareceu falando alguma coisa? Será que foi algum empregado do rei? Será que são os tecelões? Será que é o rei? Quem são aí os personagens, né? Centrais, os personagens principais? Outra pergunta para vocês. Como você caracteriza, né? Os reis nos dois textos, né? Ah, mas só tem um rei no texto 1 e um rei no texto 2. Mas são reis diferentes, porque são histórias diferentes. Como é que você pode caracterizar? Era esperto? Era bobo? Era vaidoso? Era desleixado? Como é que você pode caracterizar aí o rei nesses dois textos? Pergunta de número 6. De qual texto você mais gostou? Você gostou do primeiro texto? Você gostou do segundo texto? Isso aqui já é uma resposta que é pessoal aí de vocês. Cada um vai sinalizar aí o que gostou mais, né? Eu posso ter gostado de um e você pode ter gostado de outro. Então, de qual texto você mais gostou? E por que você gostou mais aí desse texto? Bom, a Pró falou aqui sobre texto aí, mas a gente vai falar sobre uma outra coisa. Você já ouviu falar em esquete? Já ouviu falar em esquete? Pois é, não ouviram ainda? Tá tipo o Garfield aí, né? Costando a cabeça sem saber o que é uma esquete. Vamos descobrir aqui agora. Bom, esquete tem tudo a ver, gente, aí com peça teatral, né? Com o teatro, com essa análise teatral. Por quê? Porque é uma peça muito curta, né? O esquete é uma peça muito curta, geralmente executada em um ambiente informal. Ou seja, né? Se é um ambiente informal, não precisa ser em um teatro, não precisa de cenário e tal. Requer muitos poucos acessórios e o quê? Pouca preparação. Então, não se precisa aí, né, de muita preparação para se conseguir aí uma esquete, né? Uma esquete, desculpa, eu já falou no feminino, mas é um esquete. Porque é para falar de peça, uma peça teatral, um esquete. É para acabar se confundindo. Bom, as esquetes são usadas nas escolas, no acampamento, em conferências, em convenções relacionadas aí com o trabalho e em muitos outros locais, né? Então, isso quer dizer que eu posso usar aí a esquete em qualquer um desses ambientes, seja na escola, no acampamento, em conferências e até mesmo em convenções, né? Isso relacionadas com o trabalho. Por que pode acontecer aí se usar uma esquete nesses esquemas, né? Vamos descobrir. Porque podem durar apenas um ou dois minutos. Olha só, é uma coisa que é muito dinâmica, é rápida, né? As pessoas ficam envolvidas ali rapidamente no texto. Então, podem durar o quê? Apenas um ou dois minutos, né? Ou muito mais, né? Pode ser uma coisa bem curtinha, pode ser uma coisa maior. E as pessoas, elas vão estar falando, interagindo. Pode ser apenas uma pessoa falando, pode ser várias pessoas interagindo, né? Ou partes aí que são cortadas, né? Cortadas não que tipo, vai parar aqui, um trecho aqui agora, um outro trecho, um outro trecho. Mas elas são de um raciocínio bem rápido. Bom, geralmente, né? As esquetes nascem de piadas que usamos para encenação curta e rápida. Sempre com a pegada de humor ao final. Então, as esquetes, né? Elas podem acontecer no nosso dia a dia, né? As esquetes podem ser também, né? Algumas pegadinhas, né? Quem nunca assistiu aí uma pegadinha na TV ou uma pegadinha no YouTube. E também, né? Podem ser o quê? Coisas para chamar a nossa atenção. O Fantástico, né? Há um tempo atrás, ele trazia exatamente isso. Que eram encenações rápidas que aconteciam em shoppings, na rua. Que era justamente para você saber a reação daquela pessoa, né? Diante daquela situação. Olha, de jogar um lixo no chão. Uma situação de uma confusão ali. Então, eram o quê? Essas esquetes, certo? Então, pode acontecer de passar na TV. Pode, você pode vivenciar isso aí, né? No dia a dia. Mas vamos lá. E agora, tô tipo os minhos, né? Que tal aí uma ideia de esquete? A prova vai passar para vocês aqui uma ideia de uma esquete. Fiquem tranquilos, né? E vamos... Ó, não precisa necessariamente fazer essa aqui, não. Mas fica a dica aí que vocês podem o quê? Vocês podem simplesmente organizarem e escreverem aí, né? A esquete de vocês, né? Um texto teatral não precisa ser grande, como o que a gente viu lá na apresentação. Pode ser um texto mais curtinho aí, né? Mais sucinto. Como uma esquete. E aí você pode tentar fazer aí com a sua família, organizar com um coleguinha na sua sala, né? E ver aí como é que vocês se desempenham aí, tanto como autores, né? De um texto teatral, até como atores, né? Então, vamos lá? Bom, o que há lá em cima, né? Engraçado, rápido e simples. Esta esquete não requer adereços e pode aí ser executada em qualquer lugar. A mensagem é como seguirmos alguém rapidamente, sem pensar os resultados, né? Essa é a ideia. Por quê, né? O que há lá em cima? A ideia dessa esquete é justamente de fazer você refletir como a gente acaba copiando as outras pessoas sem nem ao menos pensar, né? O que de fato aí, né? Está acontecendo. Vamos lá. Bom, você pode ter quatro ou mais pessoas participando, né? Por que precisa de quatro? A prova é explicando para vocês não conseguirem compreender. Explique que os participantes, eles devem seguir qualquer ação que virem sem comentários. Então, você vai... Não tem fala, na verdade, não tem lá uma... Não precisa memorizar falas, não tem falas, né? Então, qual é a explicação? Olha, quem vai participar comigo aqui, pronto? São essas quatro pessoas, beleza. Qual é a primeira orientação? Olha, o que eu fizer vocês precisam seguir, né? E sem perguntar, sem comentar. Uma pessoa entra na área olhando, ó, para cima. Ela vai ali entrando meio que de, ó... Aí, olha, está aí, olha, está olhando para cima. Uma segunda pessoa entra, observa a primeira e também faz o quê? Olha para cima. A primeira já entrou olhando para cima. A segunda já vai entrando. Olha para a pessoa e começa aí a olhar para cima, né? E aí, entra a terceira que faz a mesma coisa. Entra a quarta pessoa. E aí, vão entrando as pessoas de acordo com a quantidade de pessoas que você chamou aí, né? Mas todo mundo tem que fazer a mesma coisa, né? Olhar para a primeira, olhar para o grupo e depois olhar para cima. Isso vai continuar até que todos os participantes estejam olhando para onde? Para cima. Então, entrou a primeira pessoa, não tinha ninguém olhando para cima. Vamos imaginar aí o pátio da escola de vocês. Não tem ninguém olhando para cima. Aí vem, ó... O primeiro aluno para, ó, já chega, ó, entra já, ó, olhando, ó, para cima. O segundo entra normal e aí olha para aquela pessoa que está olhando para cima e, ó, começa a olhar para cima também. Aí entra o segundo, a mesma coisa. Entra o terceiro, a mesma coisa, né? Vamos lá. Aí, né, diga a última pessoa para se virar para a pessoa ao lado dela e perguntar. O que vocês estão olhando, né? As outras pessoas dirão que não sabem. A pessoa que entrou primeiro, então, diz. Não tenho ideia do que vocês estão olhando, mas estou ajudando, né, meu toxicolo a ficar melhor. Então, qual é a ideia disso, né? A primeira pessoa, está tudo combinado. A primeira pessoa entrou, a segunda, a terceira, todo mundo olhou para cima. Observem que as outras pessoas que estão em volta de você, principalmente se o pátio, ó, tiver cheio de crianças, de outras crianças, né? Até de adultos. Todo mundo fica curioso e, ó, olha para cima. Todo mundo fica curioso e olha para cima. Mas todo mundo olha para cima sem nem saber o porquê, né? Então, é exatamente isso aí que essa esquete faz com que a gente comece a refletir. Como a gente copia aí o movimento do outro? Precisou de um texto escrito? Não. Precisou do quê? De um combinado que foi feito antes. Mas, obviamente, né, que para você passar essa informação para uma outra pessoa, você precisaria escrever. Principalmente se tivesse até aí uma fala curtinha, né, que fizesse, né, as pessoas refletirem. Então, existe aí, né, a primeira, a fala, né, o que seria a fala aí de um dos personagens da esquete. Não tenho ideia do que vocês estão olhando, mas estou ajudando o meu toxicolo, né, o meu toxicolo a ficar melhor. Então, se fosse, não fosse a pessoa que pensou aí na esquete, que fosse ter essa ação, que fosse a primeira pessoa a entrar, ela precisaria de sair escrito para poder ler, né? Então, a esquete, ela é muito mais, o texto da esquete, ela é feita muito mais o quê? De, olha, de um texto que vai o quê, ó, dizendo as ações. Então, o que foi isso que a Pró mostrou aqui para vocês? Olha, o próprio texto da esquete. Tem a fala lá no final, está lá entre aspas. Mas, no decorrer aqui, ele vai explicando o que é que vai acontecer. Então, isso, né, é a característica desse texto, né, que é a esquete. Que é o quê? É um texto que tem o quê? Muito mais orientações para essa apresentação teatral, tá? Então, o texto teatral aí, ele pode ter várias possibilidades. Inclusive, essa aí, né, que é a de divertir. Agora que a Pró explicou o que vocês imaginaram aí, né, o que seria, o que vocês conseguiram identificar o que é um esquete, eu tenho certeza que vocês já viram várias aí na TV. Inclusive, como a Pró falou, essas pegadinhas, né, quantas pegadinhas a gente assiste e, na verdade, acha que o nome, né? Ah, não, é uma pegadinha. O nome daquela representação teatral, daquele momento artístico ali é o quê? Vocês aprenderam hoje, esquete, né? Então, hoje, aí, fizemos duas coisas bem interessantes. Conhecemos aí um novo, né, um novo tipo de texto teatral e fizemos análises, né, uma diferença aí de um texto narrativo para, né, esse texto, né, que tem o formato teatral. O que é o quê? Ter ali os personagens escritos ali na lateral para identificar quem fala cada uma dessas coisas. E a Pró trouxe uma outra possibilidade que vocês acabaram de ver. Bom, infelizmente, a nossa aula chegou aí, o final, né, o nosso tema teatro, né, que já foi trabalhado aí no decorrer dessas nossas últimas aulas de linguagem. E a Pró espera que agora, quando vocês visualizem alguma coisa na TV, né, as apresentações teatrais que são aí, né, compartilhadas no YouTube, ou até mesmo que aconteçam aí na escola de vocês, vocês já consigam identificar. E que tal aí, né, fica a dica, que tal vocês começarem, né, a escreverem textos teatrais? Quem sabe aí, né, depois eles não são apresentados para a turma de vocês, ou quem sabe até para toda a escola. Bom, nossa aula, infelizmente, chega ao final e... Lavem as mãos. Lavar uma mão, lavar outra. Tanto em conta que eu não canto essa música para vocês. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara sempre que for preciso. E o lavar a mão, vocês já sabem, usar o álcool em gel não é só por conta do coronavírus, mas porque vocês precisam aí se preocupar com a transmissão também de outras doenças e manter principalmente o quê? A higiene pessoal de vocês, tá? E sintam-se todos, né, abraçados e beijados. E não esqueçam, produzam, né? Façam aí as esquetes de vocês, os textos teatrais, identifiquem, tá? Não deixem, né, de compartilhar aí o conhecimento de vocês com as outras pessoas da casa. Um beijo enorme e até a nossa próxima aula.